Os consoles chineses vieram para ficar. Hoje temos opções desde as mais potentes até as mais econômicas. Diversos modelos lançados e até algumas homenagens a alguns modelos já lançados. Sejam bem-vindos ao Arcade Fan, Michael aqui. Hoje vamos falar de um console portátil que promete ser uma opção que homenageia o Game Boy Advance em um formato vertical. Calma, não parece um GBA, mas a tela dele é perfeita para você curtir os jogos em resolução 2x. Para os puristas que gostam de pixel perfeito e do Game Boy Advance, o Polkid V10 pode ser a sua próxima aquisição. A caixa do produto é de papelão duro, que cumpre o propósito que é proteger durante o transporte. Dentro da caixa temos um cabo USB-A, USB-C e o manual. A parte que pode te interessar nele é a acessão das teclas de atalho, para você usufruir daquele save state e load state prático durante o jogo. Enfim, o portátil. Ele tem um design quadradão, tem uma construção em plástico bem resistente, sem rebarbas. O portátil é vendido em quatro cores diferentes. Ele tem as seguintes dimensões, 10.3 cm de comprimento, 9.4 cm de largura e 2.2 cm de espessura. E na parte onde tem os botões de ombro, tem 2.7 cm. Ele pesa apenas 169 gramas. Veja o comparativo de tamanho com outros portáteis verticais. A ergonomia desse portátil, apesar do seu tamanho reduzido, é bem interessante. Isso porque ele é um portátil esteticamente mais largo do que os outros modelos verticais do mercado, proporcionando desconforto extra. O D-Pad desse portátil bem na perfeição. Nos testes diagonais falsas, se comportou muito bem. E testando em jogos de luta, tudo flui conforme esperado. Os botões de ação tem 8 mm, maior do que a maioria dos outros portáteis. Então você terá bastante conforto ao utilizar eles. O acionamento é feito com membranas de borracha e descem até a altura correta. Os botões Start Select tem acionamento com switches táteis. E tem um barulho um pouco chato. Ainda na parte da frente, temos esses dois botões. Mais e menos. O menos você vai utilizar para o menu e combinações de hotkey. E o mais, você utiliza para aumentar ou diminuir o volume e o brilho da tela. É só combinar com as direções do D-Pad. O único alto-falante do portátil fica aqui. É bem conveniente nessa posição. Fica numa linha direta com seu rosto, aparentando o volume mais alto. Na parte inferior, temos a saída de áudio 3.5 mm e o único slot para cartões de memória. O que veio nesse portátil é dessa marca meio desconhecida. Eu não sei quanto a qualidade e durabilidade do cartão. De qualquer forma, é sempre bom adquirir um cartão de marca conhecida. Recomendo esses da Lexar. Tem bastante tempo que eu uso e nunca deram problemas. Falando em adquirir, se depois desse vídeo você quiser adquirir um pouco de V10, vou deixar o link na descrição e comentário fixado para você. Tem outro link para uma seleção de itens do AliExpress com até 80% de descontos. Em milhares desses itens você tem frete grátis. Confira na descrição e comentário fixado que tem cupons de desconto. Aí você paga ainda menos quando for adquirir. Retornando, aqui na parte de trás do portátil, temos o compartimento de bateria para fácil substituição. Os botões de ombro e gatilho são em linha e nesse portátil eles têm uma curva para deixar o aperto mais confortável. O acionamento são com botões táteis, estilos de mouse, só que tem um barulho chatinho. Na parte de cima, temos a porta para carregamento, a porta TG para periféricos como teclado, dongle USB ou controles com fio. O botão reset e o botão power, que é só segurar por alguns segundinhos que o portátil liga. O processador já é conhecido, é um RK3326, que é quad-core, rodando a 1.5 GHz. Tem 1 GB de memória RAM DDR3, a tela de 3.5 polegadas IPS na proporção 3x2 e a resolução 480x320 pixels. O portátil tem suporte a cartões microSD até 256 GB. A bateria é de 3.000 mAh com duração de até 8 horas. E o carregamento é feito em 5V e no mínimo 1.5A. Leva por volta de 2 horas para carregar completamente. Tem suporte a conectividade Wi-Fi apenas via dongle USB e adaptador OTG. Então, não vem Wi-Fi integrado nesse modelo. Tem saída de áudio 3.5mm para fones de ouvido. E os sistemas compatíveis aqui são o ArcOS e o Rocknix. O portátil vem com uma versão um pouco obsoleta do ArcOS, mas é plenamente funcional. Se você não conhece o ArcOS, ele é um sistema baseado no Ubuntu Linux, que é extremamente versátil e popular, tendo diversos aplicativos disponíveis. Diferente de outras versões do ArcOS, nesse modelo implementaram uma barra superior com alguns status, como indicador de volume, brilho da tela, nível de bateria e até quando o Wi-Fi está conectado via dongle. Tudo você confere por aqui. Inclusive falando do dongle, adquirindo um você usufrui de diversas funcionalidades úteis, como transferência de arquivos via rede, scrapper das capinhas dos jogos, atualizações do sistema, retro-archivements e muito mais. Vou deixar o link na descrição e o comentário fixado para um dongle e um adaptador OTG como esse, que deixa tudo mais discreto por aqui. Voltando ao sistema, eu não sei se você notou, mas não temos botões físicos para controles de volume, apesar desses botões aqui serem sugestivos, mas eles não fazem o que vocês estão pensando, eu vou explicar. Para aumentar ou diminuir o volume, segure o botão mais e ajuste com o D-pad para a esquerda, que diminui, e para a direita que aumenta o volume. Note que aqui no topo, o marcador aumenta ou diminui também, mas por algum motivo o volume aqui está bagunçado. Efetivamente, só temos volume entre 70% e 100%. Seguindo a mesma ideia, só que usando o D-pad nas direções para cima e para baixo, o brilho da tela é aumentado ou diminuído. Essas duas funcionalidades também funcionam durante os jogos. Durante os jogos, o botão menos é utilizado como atalho. Segurando ele, e uma das combinações que você vê na tela, você tem funcionalidades práticas como salvar e carregar o estado dos jogos, e a mais útil das opções, que é sair dos jogos, segurando o botão menos e apertando Start. Voltando ao menu, apertando Start, temos um menu bem simples e objetivo. Vamos mudar a linguagem do sistema. Em Advanced Settings, move language para o que você desejar. Retorne uma tela e ajuste o time zone para a sua localidade. Isso é útil caso você tenha um dongle Wi-Fi. A hora será ajustada quando você conectar na rede. E jogos com RTC, como Pokémon, funcionarão perfeitamente com isso ajustado. Retorne uma tela. Aqui temos as opções mais importantes para a vida útil do cartão de memória e sistema. Switch Power Button Tap to Off. Vem de fábrica desabilitado. Ao apertar o botão Power, o portátil é colocado em Standby, mas ainda consome bateria. Habilitando essa função, ao apertar o botão Power, o sistema é desligado imediatamente de maneira segura. É importante habilitar essa opção para desligar corretamente seu portátil. Se não habilitar, jamais force o desligamento segurando o botão Power, salvo em casos que o seu portátil trava completamente. Para deixar o Standby e desligar corretamente o portátil, abra o menu com Start e vá na opção Kit, depois em Shutdown System. Falei do botão Power. O mesmo serve para o botão Reset. Só use em casos extremos. Se travar seu jogo e não responder a nenhuma tentativa com o botão Menos mais Start. As demais opções aqui são auto-explicativas. Então dê uma lida e mexa, se achar necessário para você. Outra opção do menu que eu acho importante citar é a Emulator Settings. Aqui você configura especificamente qual emulador, qual core e o perfil de uso de energia para cada uma das plataformas. Recomendo modificar apenas em plataformas mais pesadas, como Dreamcast, Saturn, Nintendo 64 e PSP. Essas são as minhas indicações para a melhor performance dessas quatro plataformas. Para atualizar a versão do ArcOS é bem simples. Você tem que ter o dongle Wi-Fi compatível. Conectar no Wi-Fi nessa opção. Em seguida, selecionar essa outra opção. Digitar OK quando solicitado e seguir até finalizar. Como a resolução e aspecto da tela são perfeitos para uma plataforma específica, todas as outras apresentam pixels inconsistentes. Dá para notar bem no jogo Mega Man X do Super Nintendo. A barra de energia fica meio distorcida. Conseguimos amenizar isso em praticamente todas as plataformas, utilizando shaders de interpolação. Acesse o menu do Retroach e no menu rápido selecione Shaders. Na opção Load Preset, entre na opção Shaders GLSL. Vá na pasta Interpolation e selecione Pixelate. Agora, entre na opção Save Preset. Vamos salvar essa configuração de shader para a pasta de conteúdo. Assim, todos os jogos dessa plataforma abrirão com esse shader configurado e equilibrando melhor os pixels. Nas outras plataformas de console de mesa e arcade, é só repetir essa configuração de shader. Em portáteis como Game Boy, essa inconsistência de pixels causou algumas anomalias no vídeo. Perceba nessa região. Conforme a tela rola, os pilares lá de trás parecem piscar. Você pode utilizar o shader Sharp Shimmerless para amenizar isso. E salve a configuração por diretório de conteúdo. Em breve, farei um vídeo falando mais sobre os shaders, overlays e filtros no Retroach. Enquanto isso, se tiver apressado, vou deixar esse vídeo na descrição do runs do Retro Game Corps, que me ajudou muito a entender como funcionam os shaders. Confira mais algumas plataformas em ação. Enquanto isso, se tiver apressado, vou deixar esse vídeo na descrição do vídeo. Enquanto isso, o jogador, vou deixar essa chance. A CIDADE NO BRASIL Plataformas mais pesadas como Sega Saturn roda uma coisinha ou outra, não é perfeito, mas em alguns jogos conseguimos performance aceitável. Nintendo DS é uma plataforma que tem performance praticamente perfeita, mas não é possível controlar os toques na tela, nem via emulação, então apenas jogos que não dependem desse recurso são jogáveis aqui. No Nintendo 64, diversos títulos são jogáveis. Outros mais pesados e complicados de emular não vão rolar por aqui. Temos uma complicação. Faltam botões e o analógico para alguns jogos dessa plataforma. A alternativa que temos para jogos que dependem de analógico é remapear as entradas analógicas no D-pad. Durante o jogo, que precisa de analógicos para controlar, aperte a combinação do botão menos e o X. Vai abrir o menu rápido do Retroort. Acesse Controls, Port 1 Controls. A esquerda temos os botões do dispositivo e a direita as entradas do controle de Nintendo 64. Agora atenção! Modifique as entradas de D-pad para Control Stick na mesma ordem de cima para baixo do D-pad. Agora desça até os analógicos que não existem, mas o driver traz esses botões ao Retroort. Apague as quatro entradas de Left Analog, apertando o botão Y em cada uma delas. Retorne uma tela com B. Agora entre em Manage Remap Files. Selecione Save Game Remap File. A partir de agora, esse jogo será sempre configurado com essas entradas. Se precisar da mesma configuração para outro jogo que requer controle analógico, É só ir em Manage Remap File, agora em Load Remap File, Selecionar a configuração do jogo que configuramos antes, Em seguida, salvar por jogo. Daí ele copia a configuração de controles de maneira menos complicada. Para os botões C, o Retroort por padrão te ajuda nisso. Segurando o botão R2, os botões da face são configurados temporariamente como botão em C. Soltando o R2, voltam as funções originais. Não é nada prático. Esse portátil não é para você jogar Nintendo 64. Estou mostrando um jeito que você pode usar para quebrar um galho. Dreamcast sofre do mesmo, em todos os aspectos. Como no Nintendo 64, você vai precisar remapear para um título que precise de analógicos e depois usar essa configuração para outros jogos. A performance é ok para alguns jogos, mas com algum frameskip. Então não espere muito de Dreamcast nesse portátil. PSP é a mesma situação dos anteriores. A performance é semelhante a outros portáteis com esse chip. Em jogos mais pesados, o desempenho não é suficiente para sua diversão. As duas únicas dicas que posso dar nessa plataforma é você ajustar a resolução para um por um. Daí o emulador passa a renderizar tudo na resolução da tela. Daí os pixels não ficam tão feios. A segunda dica é você entrar em Display Layout Effects e habilitar essa opção para esticar a imagem para a tela cheia. PSP é uma plataforma também que é um bônus. Portáteis como o RG505 que vão rodar PSP perfeitamente, Nintendo 64, Dreamcast, arranhando até algumas coisinhas de 3DS, Gamecube e até o Playstation 2. Deixem link na descrição e comentário fixado. Só que esse é um pouco mais caro, quase o triplo desse portátil. Para finalizar as plataformas, vamos ao Game Boy Advance, que é a cereja do bolo e a plataforma-alvo para esse portátil. A imagem fica incrível. O aspecto e a resolução deixa os pixels perfeitos e crocantes. Particularmente, sinto falta do grid LCD. Se você gosta também, é só habilitar o shader dentro da pasta Handheld LCD 3X. Salvar para o diretório de conteúdo e desfrutar dessa maravilha. O próprio grid acaba deixando a imagem com contraste melhor ajustado, deixando as cores com aspectos mais profundos. No vídeo fica meio bugado de ver, então tirei prints com e sem o shader LCD 3X. Eu gostei demais. E você? Qual imagem mais te agrada? Pura ou com shader? Conta aqui nos comentários. Vamos ao resumo. Quais as vantagens e desvantagens do Polkid V10? Vamos primeiro às vantagens. O Game Boy Advance aproveita muito bem dessa tela. Com o shader LCD 3X, para mim fica perfeito. Os controles no geral são muito bons. Os botões são grandes e esse D-Pad é acima da média. Em jogos de luta, você fará estrago com ele. Eu gostei muito do design e construção desse portátil. A ergonomia dele é muito boa e essa carcaça é bem resistente. O ArcOS é um sistema sólido. Ele já ter atualizações diretamente do repositório oficial garante que futuras atualizações cheguem a esse portátil. Agora vamos às desvantagens. Ainda é necessário o uso de um adaptador externo se você quiser usufruir dos retroactivements. Ainda não foi dessa vez que o chinês se ligou que o pessoal gosta de conectividade, mesmo em dispositivos mais baratinhos como esse. O controle de volume e brilho via atalhos são estranhos. As teclas de atalhos são confusas para quem está começando, mas felizmente mandaram isso no manual. Ainda assim eu considero um ponto negativo. Falei que a tela era um ponto positivo. Agora eu preciso dizer, qualquer outra coisa que for jogar além do Game Boy Advance, você terá que fazer algum ajuste para melhorar a qualidade de imagem. Felizmente temos o shader Pixelate e Sharp Shimmerless que amenizam esses problemas por conta dessa resolução de tela. Em resumo, o Polkit V10 é uma excelente opção para quem procura um console portátil de entrada e muito barato. Um desempenho suficiente para jogos até o Playstation 1 sem dificuldades. Aos mais puristas que amam o Game Boy Advance, aqui temos um candidato perfeito para curtir a bibliotecla desse clássico tão aclamado. E aí, o que vocês acharam? Deixem nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe aquele like esperto e o hype. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você recebe notificação sempre que sai vídeo novo por aqui. Tendo aquele cascalho sobrando, faça como os membros. Eles têm acesso antecipado aos vídeos lançados por aqui. E o precinho, ó, menos de R$ 3,00 por mês. Com esse valor você patrocina novos itens como os que você viu e, consequentemente, novos vídeos como esse. Na tela, eu deixei uma playlist de um portátil incrível que passou aqui no canal. Deixei também um vídeo especial. Eu espero que goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade, fã. Nos vemos no próximo vídeo.